Opa, como é que vocês estão? Então, a partir de agora, quando tiver uma nova pesquisa para presidente, 2022, eu vou postar, vou falar da pesquisa, e postar e fazer alguns comentários, porque eu acho que eu posso fazer, porque eu tenho 35 anos de militância política, já militei e fui filiado em vários partidos, quer seja da esquerda ou da direita, comigo não tem isso, comigo é a pessoa, o candidato, o currículo e o caráter. Então, vamos lá. A última foi essa daqui. Essa é a última pesquisa da Genial Quest Consultoria. O Lula está com 46%, o senhor presidente 23%, 3%, Sérgio Moro, 10%, Ciro Gomes, 5%. Entendeu? Deixa eu ver aqui. Podem reparar que o Ciro Gomes, quanto mais ele fala mal do Lula, mais ele cai. Ele não ganha voto da esquerda e nem da direita, falando mal do Lula, como ele fala todo dia. É um equívoco. Então, lá, o Arrabada, o Dória, 2%, Rodrigo Pacheco e 1%, Felipe Dávila, 1%. Pois bem, a muito boa candidata, a Tebet, não está aqui porque ela lançou a candidatura após a pesquisa ser realizada. Mas, eu não gosto do partido dela, porém, ela é uma ótima pessoa. Simone Tebet. Então, vamos ver agora os resultados do segundo turno. Aqui está Lula, 55%, e o senhor presidente, 31%, bancos e nulos, 11%. Foi Lula e o ex-ministro do Bolsonaro, Sérgio Moro, 53%, 29%, 15% de nulo. Lula e o Ciro Gomes, 54%, 21%. Lula e Dória, o banho do Lula aumenta, 57% a 14%. Pois bem, esse é o resultado da última pesquisa. Logo que saiu um, eu vou fazer o vídeo imediato, dessa vez eu demorei, por causa da Covid. E é isso, Ciro, não fala mal do Lula, você só cai, entendeu? E vamos esperar a Simone Tebet entrar na pesquisa. Que ela, que o Moro, o Bolsonaro e o Dória juntos não dão um a Simone Tebet. Então, vamos lá. Beijo.